Não tem um ônibus desses pequenos que prestava. Micro-ônibus. Esses micro-ônibus, nenhum prestava. Não adianta dizer assim que em alguns, não, eram todos. Todos não prestavam. Muitos faltando cadeiras. Muitos com as cadeiras da frente faltando. Tinha ônibus segurando a praca de cima do pneu. Com pau. Esses rolos de pau assim. Segurando aquelas pracas. Um cabo de vassoura. Foi terrível, terrível. Sei o que é terrível. Teve que acontecer isso para poder acontecer. De mudar isso aí. É o pessoal que não estou querendo mais não. Esse ônibus, mano. Os micro-ônibus. Eles não têm condições de estar rodando. Aqui em Marta Ferreira. Aliás, em lugar nenhum. Eles não têm condições de estar rodando. Porque as condições deles não têm, entendeu? Qual a população daqui de Marta Ferreira. E outra aqui, os motoristas, todos ignorantes. É todo mundo querendo ser um que ou o que. Você precisa de... Por exemplo, um idoso mesmo. Quer pegar um ande lá. Tem uma parada. Sabe que é um idoso. Tem uma parada. E desaparece. Entendeu como é que é? Ele não só é idoso, não. É muito também. Muito tal. E jovem também. É por isso que muitos, quando eles entram no ônibus, eles pulam até a catraca. É, por causa disso. Porque eles não são recebidos como passageiros, não. Recebidos como se fossem qualquer lixo. Sei lá, alguma coisa assim. Quando a gente chega a uma certidade, você sabe que não se cobra passagem de idosos, não é isso? Eles passam direto. Eles freiam. Quem não quer nem saber. Quem está dentro do ônibus, se vai cair. É sério. É assim mesmo. É só você. Tando para você ver o problema. Só vem aqui época de eleição. Época de eleição que vem. Época de eleição do serviço limpo. Época de eleição do serviço limpo. Tudo organizando. Mas só época de eleição. Passou. Acabou. Ele não liga aqui para nada. Não é só transporte. Não é só transporte, não. Você é agrofólico. É tudo. É no geral. Sobre os ônibus, eu moro na primeira etapa. Eu não moro no terminal, mas eu venho direto aqui para o terminal. E o transporte público em Marcos Feio, ele não muda independente. Está no terminal, na primeira etapa. É um transporte que ele demora para sair. E acontece de quebrar também os ônibus. Tem que esperar o próximo. Faça mais de uma hora no aparato esperando. Olha, é assim, se aumentar os ônibus da Veracruz ou de qualquer outra empresa que botar aqui, seria melhor. A gente não quer mais não, esse ônibus pequeno, não. Nunca ficou o trauma, né? Porque o que aconteceu não é fácil para nenhuma das famílias. Esses ônibus pequenos não dá para vir outra mais para tudo. O que aconteceu não é fácil. A gente não quer mais não, esse ônibus. Eu estou no mundo de biquinado.